Perguntaram se a gestante pode ter relação com nove meses, provavelmente a partir do último mês, né? Aí entra a mesma coisa, né? Se não tiver contraindicação do médico e tiver tudo bem, não tem problema nem. A barriga fica maior, né? Fica mais cômoda, assim, a mulher cansa mais. O espaço entre abdominal tá reduzido, a respiração fica mais lenta, mas não tem, se tiver tudo bem, não tem contraindicação nenhuma. Pelo contrário, né? E aí, engatado nessa pergunta aqui, perguntaram se o sexo auxilia no trabalho de parto, no parto normal. Dizem que sim, outras pessoas falam que não, porque as que falam que sim é porque o sêmen tem prostaglandina, que aí vai deixar o colo bútero mais mole, favorecer o parto normal. Então, assim, existem muitas vertentes em relação a isso. Mas, atrapalhar a gente sabe que não atrapalha, então por que não fazer, né? Mas, tem toda também a movimentação da pelve, da mulher, né? Que quanto mais a mulher trabalha essa pelve, não só na parte sexual, mas em exercício físico, ou em fisioterapia, enfim. Melhor é o encaixe desse bebê, né? Então, pensando por esse sentido, né? Também faz, seria vantajoso sim, pensando no parto normal. E também pensando nessa consciência corporal, né? Que o sexo traz. O sexo, ele dá pra mulher e pro homem muita consciência corporal. Então, isso também pode auxiliar no trabalho de parto, né? Porque o parto é puramente isso, né? Puramente essa consciência corporal. E consciência da musculatura do assoal no pélvico. Que é o que a mulher mais vai trabalhar durante também o trabalho de parto natural, né? Achei que hoje passou muito rápido. Bom que dá pra enamorar depois. Sim, né?